E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa seriezinha maravilhosa de Dyson Sphere Program. Se vocês senhores gostam dessa série, por favor não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e jogar para os seus amigos também, que isso eu juro demais mesmo aqui no canal. E senhores, é o seguinte, estamos aqui depois no último episódio termos feito justamente isso que vocês estão vendo. A gente tem agora os hangares aqui para a logística planetária e interplanetária por meio dessas navezinhas cabulosas. E a gente descobriu como essa parada toda funciona, certo? E de forma bem simplista, para falar a verdade. Além de que a gente construiu algumas leis de produção para a gente produzir as naves para transporte interplanetário e planetário também, né? Esses motorezinhos aqui que a gente fez, né? Tirando isso aí, hoje a gente agora vai começar a partir para o próximo tiro de pesquisas, tá? Que no caso vai ser, na verdade são dois tiros de pesquisa que a gente vai ter que desenvolver aqui agora para de fato chegar de fato assim no endgame, tá? Isso aí, esse endgame que eu estou dizendo é na questão tecnológica, porque eu sei que a construção da esfera de Dyson é o principal ponto do endgame. E é inclusive um dos pontos mais demorados, se não for o mais demorado do jogo inteiro, tá? Estou ligado nisso. Mas de qualquer forma a gente está atrelado nas tecnologias até para liberar o que... Não tem como você construir esfera de Dyson na vandana mais eficiente possível sem tecnologia. Na verdade não tem como construir ela de forma nenhuma sem as tecnologias, né? Para ser sincero. Inclusive os upgrades são tão importantes quanto para melhorar a velocidade com que você consegue fazer essas paradas. Eu já vou colocar outras pesquisas aqui que, bem, tem como fazer aqui, né? Inclusive, meu Deus, olha para você ver. Isso aqui é muito louco, mano. Ele meio que aumenta o tanto de item que o bracinho mecânico consegue pegar. Isso é bom, velho. Isso aqui pode ser usado para melhorar a eficiência das linhas de produção drasticamente, velho. Drasticamente. Inclusive, isso aqui também, ó. Nossa, Logistic Carrier Capacity. Meu Deus, tem muita coisa boa aqui, cara. Tem muita coisa boa. Tem até negócio de velocidade de pesquisa, né? Mas enfim, vamos lá então. Para a gente fazer o próximo tier de pesquisas, né? A gente pode ver até por aqui mesmo, que é o Information Matrix. A gente precisa do processador, que a gente já tem, já. A gente tem uma linha de produção boa ali. E a gente precisa desse outro bagulhão aqui, que é tipo um cabão muito doido, né? Que é, na verdade, aqui a banda de partículas, né? É tipo uma fibra ótica mesmo, para ser bem sincero, né? E, para isso, a gente precisa aqui do nosso Carbon Nanotube. A gente precisa de um cristal de silício, que é bem tranquilo também. E plástico. O plástico a gente já fez ali um bocado bom já. Na verdade, a gente faz lá em cima, né? E a gente pode fazer em qualquer outro lugar, para ser sincero. O plástico é bem de boa de produzir. Vamos lá então. Vamos começar aqui pelo nosso querido Nanotubo de Carbono, né? Para fazer um Nanotubo de Carbono, a gente precisa basicamente de Grafeno, que é o que a gente tem aqui, e a gente precisa também de Titânio, que é o que está chegando pelo porto ali, para a nossa base. Então, cara, basicamente isso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou começar a organizar um pouco melhor, tá? A nossa base por meio de... de... de navezinhas, né? De drones. Eu acho que vai ser muito mais prudente da minha parte eu começar a utilizar mais isso mesmo. Até porque agora a gente tem condições muito boas aqui de fazer drone em larga escala e tal. Então tá bem tranquilo, né? Sendo assim, a gente vai começar a usar bastante aqui os... Os hubs, né? Planetários de drone, ok? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um bocadinho bom, certo? Vou pegar esses dois aqui. E já vou fazer que nem que sejam... É, eu preciso de Aston, senão não dá. E eu vou fazer que nem que sejam cinco, né? Desses hubs planetários. Só para a gente ter mesmo condição de... Já fazer aqui, né? E ter pronto para usar um bocadinho, né? Então, vou fazer aqui e eu já volto. E, senhores, voltamos e... Olha, acabou que demorou um pouquinho mais do que eu queria, tá? Para fazer o que eu fiz aqui agora. Que foi a produção do... Tubinho lá, né? Que a gente precisava para fazer exatamente isso aqui. Que eu já, inclusive, mandei fazer já. Que é o nível quatro de pesquisa, né? O roxinho. Que é o Information Matrix, que chama. Então, o que que acontece? Foi por um bom motivo que demorou mais, tá? Porque eu organizei um pouco melhor aqui as linhas de produção. Basicamente, eu peguei e fiz a minha linha de produção dos tubinhos aqui do lado. Que ele precisa de grafeno e também de... É... Cristal de silício, né? E, no caso, eu construí aqui um polo, né? De logística. Onde ele tem a placa de titânio. Que a gente usa para fazer esse tubinho junto com o grafeno. E ele tem silício, que a gente usa para refinar ele. A gente aquece ele aqui nas fornalhas. Que é usado para fazer o bagulho lá, né? A banda de partículas, vamos dizer assim. Então, basicamente, a gente junta o tubinho que a gente está fazendo aqui. Em toda essa filhinha aí, né? Que a gente, inclusive, depois provavelmente vai ter que aumentar mesmo aqui. A quantidade de produção desse tubinho que a gente tem. Entra aqui na nossa linha de produção desses... Dessas bandas de partículas aí. Que junta com o cristalzinho que a gente está aquecendo ali. E também tem que juntar com o plástico, tá? Tem plástico aqui também, ó, pra você ver. Então, a gente junta isso aí tudo e aí produz, né? E demora bastante, diga-se de passagem. Mesmo usando a máquina mais avançadinha aí, né? E aí, saindo, a gente junta com os processadores que eu estou trazendo por esteira mesmo. O valor de processador fica ali no canto, né? E aí, a gente produz aqui, certo? No caso, eu coloquei um bagulho bem mais compacto, né? A gente está fazendo, tipo, dois pilares, um gigante, assim, produzindo. Já produz coisa pra caramba de pesquisa, tá? A gente já produziu 360 e tantos aqui já, inclusive. E aí, daqui, a gente vai levar lá pro bagulho de logística. Mas não foi só isso aqui que fez demorar, tá? Isso aqui, na verdade, a gente fez rápido. Na verdade, isso aqui foi a parte mais rápida dessa linha de produção que eu fiz. A parte mais demorada, de fato, foi isso aqui, ó. Essa parte aqui, que vocês podem ver que tem outra estação de logística aqui. Que eu produzi uma produção um pouco maior e escalonável de plástico, tá? Eu já tinha uma produção de plástico. Essa minha produção de plástico, ela fica lá no cantinho onde a gente produz o nosso nível 3, tá? O negócio de pesquisa nível 3. Porém, eu preciso de algum lugar que produza plástico pra distribuir em qualquer outro lugar que eu precise, tá? Obviamente, aqui não tá produzindo tanto plástico assim ainda, mas tem como aumentar muito, escalonar muito essa produção aqui, tá? Então, basicamente, a gente consegue aqui fazer um polo de produção de plástico. E aí, esse plástico vai entrar aqui e daqui a gente consegue mandar pra qualquer lugar. Inclusive, a gente pode botar até uns dronezinhos aqui e tudo mais, certo? Isso aí meio que torna a fábrica um pouco mais modular. E no caso do plástico, é muito fácil você saber que ele é importante pra sua fábrica e vital. Porque se você clicar aqui, você consegue observar no que você usa ele. E aí, o subproduto, você vai vendo e tal. Na verdade, só tem duas coisas que você usa pra fazer ele. Mas essas duas coisas, provavelmente, eu vou precisar de escalonar muita produção. Eu pensei que tinha até mais coisa pro plástico. Já, por exemplo, no cristal de silício aqui, mano, que a gente faz lá, eu não preciso de escalonar produção. Porque eu só uso pra fazer o tubinho e eu só uso pra fazer o acumulador, que é uma estrutura. E estrutura, geralmente, você não vai precisar de produção contínua, né? Itens de produção contínua, você precisa realmente aí, é mais interessante você fazer modular. Já quando não é, acho que não tem por que você se preocupar tanto assim, né? Mas, enfim, a única coisa que eu acho prudente eu fazer aqui pra tentar deixar essa linha de produção um pouco mais eficiente, seria aumentar um pouco aqui essa paradinha, né? Essas vagas químicas aqui, pra produzir um pouquinho mais de... Não, esse aqui é grafeno, esse aqui é o tubinho de grafeno, exatamente. Eu vou fazer isso aqui agora rapidinho. Prontinho! Eu praticamente dupliquei aqui a minha produção agora de tubinhos de grafeno, tá? Deve dar aqui pra melhorar bastante a nossa produção desse esquema, que vai melhorar a nossa produção aqui dos matrix aqui de informação, que é o bagulho de pesquisa nível 4. Mas, enfim, tá? Só nesse meio termo aí, se eu fazer aquilo ali, eu já produzi o dobro de estoque que já tinha. De 300 foi pra 600. Então a produção tá realmente boa, tá? A gente tá produzindo bastante. Mas vamos lá então. Nossa, olha o tamanho que tá essa fábrica, né? Meu amigão. Do lado de cá, galera, a gente vai ter que fazer uma mudança, tá? No momento, o que a gente tá fazendo, né? A gente produz aqui toda a nossa parada de pesquisa aqui, e a gente pesquisa aqui nesses pilares, certo? A gente vai mudar isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer toda a minha produção aqui, né? Eu vou continuar fazendo a produção normal do nível 3, nível 2 e nível 1, que é o azulzinho, o vermelhinho e o amarelinho aqui mesmo. Não tem porque eu mudar, porque a linha de produção já tá pronta e já tá conectado certinho. É isso aí. Só que existem duas coisas que eu preciso fazer aqui pra tentar deixar a nossa pesquisa um pouco mais eficiente. Primeiro seria aumentar a produção desse esqueminha aqui, pra aumentar a produção do nível 3 aqui, que é o que tá faltando, né? Acho que é uma coisa prudente se fazer. Quanto mais rápido a gente fazer as pesquisas do jogo, mais rápido a gente consegue concluir a Sphere de Dyson. Se é que a gente vai chegar a concluir a Sphere de Dyson, tá? Eu já vou deixar isso claro. Mas pelo menos começar a construir ela, eu quero começar. Eu quero ver como é que funciona essa mecânica aí. Mas, além disso também, aqui eu não tenho espaço pra me colocar, porque, ó, eu já custei arrumar um espaço com essa tripinha aí, né? Essa cobrinha que eu tenho aqui no meio, pra gente colocar o nível 3 nos bagulhos de pesquisa, né? Imagina agora o nível 4. Eu até consigo, tá? Eu não vou falar que eu não consigo não, porque tem como sim. E como eu passo ele por aqui assim, ó, meio que deram as voltas aqui, mas, cara, vai ficar um negócio cabuloso e ainda tem outros dois níveis ainda de pesquisa pra gente fazer. E aí eu te garanto que não tem como fazer mesmo desse jeito aqui. Então o ideal vai ser a gente fazer um pólo de pesquisa separado, tá? Um pouco mais, né, organizadinho. E além disso também vale a pena dizer que a produção de energia já não tá mais a mesma, tá? Eu vou ter que aumentar. Não tem problema. Eu tô com milhões de placas solares aqui no meu bolso que eu consigo, enfim, né, botar ali sem problema nenhum e produzir energia pra caramba, né? Mas, enfim, inclusive algumas reservas de ferro e tal já estão começando a acabar. Pelo menos essa aqui, que é a do início do jogo, né? Apesar de que, vamos ser sinceros, as outras reservas minhas ainda estão bem decentes. Até agora eu não tive problema nenhum com falta de recurso. Até o momento. Porque eu sei que isso pode vir acontecer muito forte. Mas, enfim, a gente vai fazer essas mudanças então, tá, galera? Eu acho que vai ser uma coisa prudente a se fazer. Então, a primeira coisa, a gente vai quebrar aqui, certo? A nossa esteirinha ali. E a gente já vai destruir isso aqui tudo daquele jeito. Inclusive, eu já posso destruir essa parada aqui também. Tem que destruir de cima pra baixo, diga-se de passagem. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estação de drones planetários, tá? Na verdade, eu não sei se eu vou fazer uma estação de drones planetários aqui. Talvez eu nem precise. É só eu pegar aqui essas esteiras e fazer uma central de pesquisa do lado aqui mesmo, né? É... Ficar construindo o drone desnecessariamente também é interessante o drone porque ele torna a sua base mais modular como a gente acabou de falar ali na questão do plástico que eu optei por isso. Porém, gasta muita energia também, tá? É uma parada que em termos de eficácia de energia não é lá tão bom assim, não. Então, enquanto a gente não tiver lá o reator de fusão nuclear lá, né? Eu acho que fica um pouco complicado aí. Eu já te liberei ele mas eu ainda não tô usando ele de fato, né? Então, enfim. Eu vou fazer aqui a mudança então. Vou colocar aqui na frente o polo de pesquisa e vocês vão ver como é que essa parada aqui vai ficar. E perfeito, senhores. Fiz ali então as mudanças que eu precisava. Inclusive, a falta de energia sumiu. Isso é porque os meus painéis solares que estão ao lado de lá, galera, no polo, né? O que que acontece? O polo sul isso na vida real mesmo ele fica seis meses com mais luz do sol, né? Com mais incidência do sol e seis meses com menos incidência do sol. E o jogo ele tem essa parada, tá? Dependendo da órbita o planeta ele tem uma órbita e ele vai também, né? Tendo essa diferença aí do tanto de incidência de luz solar que tem nos polos. Então, ele fica variando mesmo. Aqui ó, a gente tá no pico agora, né? 253 megavatt, 254. Inclusive, estava 254 e diminuiu pro 253. Não sei se vocês perceberam. Isso quer dizer então que provavelmente ele vai começar agora a diminuir até chegar ali nos 170, 160. Tá lá, ó. Tá diminuindo, ó. E aí, depois ele começa a aumentar de novo e assim vai. Uma maneira da gente tentar evitar esse tipo de oscilação muito forte ou pelo menos dar uma maciada é a gente fazer o acumulador mesmo, tá? Que, diga-se de passagem, a gente precisa aqui desse Super Magnetic Ring que precisa do motor magnético que é de boa, eletromagnético. Pobina, muito simples. E também barra energética, né? Barra de grafeno energética. Então, não é tão complicado assim de fazer não, tá? Dá pra gente fazer sem muitos problemas aqui. E esse passagem já tem uma linha de produção muito boa já, né? Desses Magnetic... Electromagnetic Turbine, exatamente. Já tem uma produção muito boa. Tá até travada porque eu não tô usando. Eu só uso pra fazer uns motorzinhos aqui, né? Basicamente. Então, acaba sobrando bastante. Sendo assim, então, eu acho que eu vou fazer, tá? Eu acho que eu vou fazer essa parada. Até porque também com esse motor bravo aqui, o Super Magnetic Ring, eu já consigo fazer as esteiras nível 3, né? E com as esteiras nível 3, a gente consegue melhorar a produtividade da uma fábrica de uma maneira geral, né? A gente aumenta muito o potencial produtivo da nossa fábrica. Então, é nice, tá? É uma boa. Sendo assim, então, a gente vai fazer essa parada. A gente precisa de grafeno. De boa, a gente tem disponível aqui. É só eu, né, colocar um bagulho interplanetário... É, um central de logística planetária ali que tá sem problemas. Talvez eu nem precise de fazer isso, pra falar a verdade. Mas isso é no caso da esteira. Primeiro eu vou produzir essa parada aqui mesmo que eu acho que vai ser melhor. E, senhores, é o seguinte... Deve ter se passado umas duas horas, duas horas e meia. E eu me empolguei. Eu fui fazendo uma coisa que levava a outra e tudo mais. O meu objetivo era... Eu nem lembro o que era. Eu acho que era eu tentar fazer um... O armazenamento de energia, né? As baterias. E pra isso eu precisava de fazer... Exatamente. Agora eu lembrei, mano. De tanta coisa que eu fiz, pra você ver. Eu precisava de fazer esse Super Magnetic Ring, né? Que eu precisava aqui desses esqueminhas, né? Da barrinha energética de grafite, o imã e o motor eletromagnético. Bem, vamos lá, galerinha. Vamos por partes. Aqui, assim, talvez vocês não estão vendo tanta diferença, mas vai por mim. Eu mudei muita coisa, tá? Bem, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz aí a produção dessa paradinha eletromagnética, né? Tá aqui a minha produção, ó. Do motorzinho lá. Tá vendo? E, bem, como vocês podem observar, eu coloquei ela aqui porque a posição é estratégica, já que aqui tem ferro e aqui tem carvão. Então, eu tô produzindo localmente o imã e a barra de grafite que eu preciso pra isso aqui funcionar e produzir, tá? Aí, o que que acontece? O ponto mais difícil de eu conseguir aqui é justamente o motorzinho eletromagnético, que é o verdinho lá. Que vocês podem ver que tá saindo aqui, né? Ele tá chegando por meio dos drones, tá? Eles tão vindo carregado com ele. Você pode ver até aqui, ó. O iconezinho deles ali. E aí, no caso, pra me transportar eles pra lá, eu não ia passar uma esteira, minha produção desse motorzinho tá aqui. eu basicamente fiz aqui uma saída, uma conexão de esteira pro hubzinho de drone aqui, que eu já tava usando pra pegar o silício que vem do nosso hub interplanetário e mandei pra lá, certo? Eu tô fazendo isso pra não ficar construindo 300 milhões de hubs de drone. Aí eu tento, tipo, reaproveitar, né? Se tiver algum pólo de drone, né? De logística perto, eu taco pra lá e assim a gente consegue ter uma produção um pouco mais orgânica, né? Aí eu posso mandar pra qualquer lugar do planeta. Mas enfim, mandei pra lá então, chega aqui e daqui a gente produz. Aí eu já aproveitei e falei, hum, eu já vou tentar então já começar a construir a última esteira, a esteira nível 3. Bom que a gente encerra isso aí e acabou. Morreu o problema. E foi o que eu fiz, tá? Eu fiz aqui então, ó, vocês podem ver que aqui a gente tinha a produção de esteiras nível 1, de nível 1 e 2. E aí agora eu estendi, eu puxei uma esteira aqui, onde a gente vem com a esteira nível 2 por aqui, ó. Como vocês podem observar, ela sai aqui. Antes a gente tinha um estoque aqui, não tem mais, agora ela passa por aqui. E aqui a gente tem então a nossa produção de esteiras nível 3, tá? Tem bastante armazenado aqui já, já tô usando ela bastante. Vocês podem observar às vezes aqui, ó, olha a velocidade que isso aqui tá andando, olha a velocidade que isso aqui tá andando. Essa esteira é a nível 2 que a gente tava usando. Essa esteira é a nível 3. Olha a diferença de velocidade de uma pra outra, né? Muita coisa. E isso ajuda muito você fazer linhas de produção mais eficientes, tá? E aí, obviamente, eu precisava de pegar o grafeno, isso mesmo, e além disso também o motorzinho que a gente acabou de fazer aqui. E aí eu construí um hubzão aqui, mais um, né, de logística planetária, coloquei alguns drones e ele pega, então, o grafeno e os motorzinhos e junta com as esteiras nível 2 e pimba! Pronto, a gente tem aí então o esquema. Esse aqui é tipo um suspiro que eu coloquei porque quando eu vou atualizando as esteiras, né, eu coleto as esteiras nível 2 antigas, eu boto aqui nesse estoque, né, de nível 2 pra vir pra cá e atualizar e virar nível 3. Mas aí, leva a outra questão, grafeno. Minha produção de grafeno, galera, ela já não era muito boa, tá? Mas agora ela é. Ela é e tem como até melhorar a diga-se de passagem, tá? Mas enfim, olha, eu acabei de pegar mais um replicador ali, top pra caramba, o último nível de replicador. E eu vou mostrar já já pra vocês o tanto de pesquisa que eu fiz, eu não fiquei hora nenhuma parada na pesquisa. Mas enfim, basicamente então, a minha produção de grafeno era basicamente até aquecinho, ó, de usinas químicas. Agora eu estendi isso aí, agora ele vai até aqui na frente, né, onde a gente pode até continuar expandindo aqui se a gente quiser. Então a minha produção de grafeno aumentou pra caramba, eu escalei ela a níveis absurdos, só que o grafeno precisa de aumentar também a produção de grafite. E aí, é que é essa aqui. E aí, o que eu fiz? Eu vim aqui embaixo com as esteiras maiores, né, as esteiras nível 3, eu consegui aumentar a produção muito dessas daqui. E além disso também, eu aumentei aqui a minha produção de grafite com a mina de carvão que tinha aqui do lado. Além de que eu posso aumentar até mais. Tá vendo aqui que tem duas minas aqui que eu não tô nem usando? Porque não precisou, mas se eu precisar aumentar, eu posso aumentar. Inclusive, eu posso colocar até um hubzão brabo aqui pra gente usar isso aqui. Na verdade, vocês podem ver que eu não tô usando nem esse aqui que eu construí, né? Eu nem terminei aqui de fazer as esteiras dele, De verdade, o aumento de produção dessa aqui já conseguiu atender as demandas da nossa base aqui, né? Por enquanto. Por enquanto. Aqui também tá os acumuladores de energia, como vocês podem ver, que era um dos meus objetivos que, inclusive, pra fazer ele, o único problema é que eu não tinha esse motorzão que agora a gente tá produzindo em série, então eu consegui fazer vários deles. Só pra vocês terem noção, em qualquer posto que eu clicar aqui, a gente consegue ver a energia acumulada. E a energia acumulada aqui é de 6.57 Giga Joules. Isso é muita coisa, mas eu vou falar a verdade que não é tanta sim, tá? E além disso também, outras paradas que eu fui observando e eu fui mudando com o tempo é eu atualizei várias fabricazinhas de lugares que eu precisava de aumentar a produção, tipo essas daqui, eu até aumentei um pouquinho a linha e tudo mais. Tá faltando silício, a gente vai ter que trabalhar em cima disso agora, o maior gargalo da minha base. Além disso também, eu aumentei muito a minha produção central de plástico. plástico, sim, é a minha produção principal de plástico nesse caso aqui, tá? Onde a gente está produzindo bastante plástico mandando para esse hub e desse hub a gente atende todas as necessidades de plástico que tem na nossa base. Inclusive, um dos gargalos de plástico era na produção de tecnologia nível 3, tá? Que é aquela amarelinha. Essa aqui, ó. Exatamente essa aqui. porque para fazer esse esqueminha aqui, esse cristal orgânico, a gente precisa de muito plástico e a minha produção local de plástico aqui não estava dando conta. Aí eu virei e falei, beleza, irmão, vamos dar um jeito nisso aí. Eu já estou com uma produção central e um hub de logística lá. Eu simplesmente peguei esse hubzinho de logística que ele era feito para distribuir titânio e coloquei aqui para importar o plástico. E acabou, mano. Agora a gente tem uma produção gigante de cristais orgânicos que, inclusive, eu até expandi ela mais. Era só esse bloquinho aqui, aí eu escondi aqui para frente e aqui para o lado também. Enfim, dá para observar aí que não falta mais, né? Cristal orgânico. Dá até para aumentar aqui mais a produção desse diamantezão brabo aqui que é uma das paradas mais difíceis que tem a gente fazer e demoradas, na verdade, até o momento, inclusive, tá? É mais difícil fazer a tecnologia tier 3 amarelinha do que a roxinha, tá? Que a gente desbloqueou nesse vídeo. Ele é mais difícil, apesar dele ser mais antigo e arcaico, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, aqui também vocês podem observar como é que está, né? O esquema da pesquisa. A gente já tinha visto mais ou menos como é que estava já. Já tinha mostrado para vocês. E, além disso, também tem inindetalhes que eu tive que fazer. Por um exemplo, a gente já estava já, naquela época, mais ou menos ali num limite do uso de energia que a gente podia ter, certo? E, no final das contas, eu tive que aumentar minha produção de energia. Não teve como. Então, eu vim aqui e lotei de painel solar. Inclusive, vocês podem observar que eu estou colocando ele de forma mais eficiente agora, né? Bem mais compacta. Olha para você ver como é que ficou. E fica até bem mais bonitinho, né? Eu até planei um bocado bom aqui do oceano para ter espaço aqui para fazer, né? E, mano, ficou realmente muito bom, tá? Modéstia à parte ficou muito bom e já está produzindo energia para caramba. Vocês devem ter visto ali. A gente agora aumentou a nossa produção de energia que estava funcionando entre 200 e 250 megawatts para entre 350 e 400, tá? Está atendendo suave as necessidades da nossa base até o momento, diga-se de passagem, ok? E, enfim, outras coisas que eu fiz. Bem, peguei petróleo aqui, ó. Vocês podem ver bombas aqui de petróleo que estão bombeando petróleo para sustentar a minha produção aqui de plástico, tá? Então, vocês podem ver que a minha central de refinaria aqui aumentou muito. É aquele negócio, galera, uma coisa leva a outra, né? Você quer aumentar a produção de grafeno, você tem que aumentar a produção de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que ele leva a não sei o quê e assim vai. E no final das contas, o primário é a energia, né? Então, tudo aumenta o consumo de energia, você tem que aumentar a produção de energia. Só que no meu caso aqui, a escala na produção de energia não é nenhum problema porque a gente tem uma produção em massa de, enfim, né? Placa solar. Então, é muito de boa, na verdade. É bem facinho. Mas, tirando isso aí, eu não fiz muito mais coisa aqui. Eu realmente gastei todo o meu tempo tentando aprimorar a eficiência da base no geral, tá? E funcionou, tá? Pelo menos por um momento em que funcionou tranquilo, tá? Aumentei, por exemplo, aqui minha produção bastante aqui de bobinas sem eu precisar de construir uma linha de produção a mais, só atualizando as montadoras, atualizando as esteiras, os pegadores, aumentando um pouquinho a produção de cobre que tava precisando de ser ajustada. Só isso foi o suficiente pra melhorar a produção de várias linhas de produção aí. Na verdade, a gente não só melhorar como mais do que duplicar a produção delas. Porque como agora eu tenho acesso a essa esteira nível 3, a gente consegue jogar muita matéria-prima nas fábricas e isso aumenta muito o consumo de matéria-prima. E aí você começa a observar que tem alguns furos, né? Que você tem que melhorar. Então, até a produção de ferro, por exemplo, eu aumentei bastante, inclusive, né? Eu aumentei bastante ela aí e agora tá funcionando suave. Então, enfim, eu imagino que agora a gente tá numa base muito sólida, tá? Pra gente já começar a primeiro, né? Na verdade, é o único gargalo que eu tenho aqui que eu não resolvi que é o silício, tá? Se a gente vier aqui na nossa paradinha, né? Na nossa... No nosso hub interplanetário, vocês vão ver que o único que não tem estoque aqui é o silício. O silício, ele chega e some, tá? Ele chega e já some e de fato, até vocês me falaram nos comentários, o silício é um dos recursos que é mais utilizado. E realmente, dá pra observar de cara aqui que, mano, tá açugando, o trem tá só evaporando. Então, a gente provavelmente vai lá no planetão... No planetão aquentão que tá produzindo silício e vai aumentar a nossa produção. Isso não é nem problema. A gente consegue fazer isso com uma certa facilidade, pra ser sincero. Então, a gente consegue fazer isso de boa. E o segundo ponto que vai ser é a produção de energia por reação... Por reação lá de fusão, né? Por fusão. Que aí, no caso, a gente vai ter que finalmente extrair matérias do nosso desuba 2 aqui, que é o gigante gasoso aqui do lado, né? Que aí a gente consegue pegar o material dele e fazer lá o combustível que vai ser usado pra fusão. E aí, por que que eu tô falando isso, né? Porque apesar de eu poder escalonar de boa a energia, eu tô ligado que em algum momento não vai dar mais pra ficar... Não é muito viável, tá ligado? Porque se eu fizer um sistema de fusão, eu já consigo descartar isso aqui tudo, pra ser sincero. Já consigo descartar todo... qualquer outro... Qualquer outra matriz energética. É muito mais rápido. Até pra tempo mesmo, sabe? Então, é muito mais simples a gente já pegar e fazer essa parada e não ficar enrolando muito, né? Então, no próximo episódio, a gente vai tentar ter dois focos, então, certo? A gente vai tentar pegar o silício, aumentar a nossa produção de silício, que é essencial. E a gente vai tentar também já começar a desenvolver a tecnologia pra fusão a gente já tem, mas a gente vai tentar então pegar os bagulhos pra coletar ali, né? Nosso gigante gasoso e tudo mais. E em questão de tecnologia, eu peguei muito upgrade, tá? Muito upgrade mesmo. Upgrades que melhoraram bastante a autonomia do meu robô, por exemplo, o Mecha, né? Muito mesmo. Então, a gente já tá começando a armazenar muita energia. Vocês podem observar aqui, né? Na verdade, eu tô com 380 megajoules nesse exato momento aqui armazenado, mas o meu cara consegue armazenar até 1.58 gigajoules, só pra vocês terem noção. É muita coisa, né? Eu não sei por que que eu tenho vida HP aqui, né? É, eu não tenho inimigo, eu não levo dano, pelo menos eu nunca levei dano, mesmo batendo num planeta parecendo uma bala de canhão, né? Mas, além disso também, a gente pegou outras tecnologias um pouco interessantes também, né? Além das tecnologias de logística, né? Que melhora a construção, melhora a eficiência, diminui o uso de minério também, né? E tudo mais. Todos os padrões que a gente já viu, né? A gente pegou tecnologias como por um exemplo, essa que a gente viu aqui do replicador nível 3, que é o último, o do gigante que a gente já tinha pego. E agora a gente tá pegando esse Vertical Launching, que é um veículo de, de, né? De componentes de entrega e tal, que aparentemente, tá? Ele consegue, é... Fazer, né? Entregas entre sistemas, vamos dizer assim, né? Pelo jeito que parece, tá? É... E também, como é que é isso aqui? Lances McCurdy Rocketed Loaded with Dyson Sphere Comp... Ah, na verdade, esse carinha aqui, mano, ele é um foguetão que carrega componentes da esfera de Dyson, mano. Para a órbita da esfera de Dyson. Hum... Para formar nodes e frames. Tá, ok. Então isso aqui é um... É um recurso essencial para a gente fazer esse art Dyson. É... Então eu tava errado. Bem, talvez entre sistemas seja... Justamente a navezinha aqui, eu não sei. Mas eu tô ligado que eu já desbloqueei finalmente o nosso Warp Mode, tá? A gente já consegue fazer viagens entre sistemas já se a gente quiser. A gente só precisa de conseguir, na verdade, uma parada que eu ainda não produzi, que é esse Space Warper aí, tá? E pra produzir esse Space Warper eu tenho duas maneiras. Ou eu faço esse Graviton Lens que eu também não tenho, ou então eu uso um bagulho de pesquisa aqui, o Gravity Matrix, que também dá pra usar pra fazer o esqueminha lá, tá? Mas é mais eficiente a gente usar o Graviton Lens porque ele, inclusive, é até matéria-prima pra esse, né? Então você meio que vai estar desperdiçando recursos se você estiver usando esse aqui pra fazer. Mas enfim, depois desse tanto de minuto ter explicado pra vocês tudo que eu fiz aqui, eu só posso dizer pra vocês que tá, mano, tá muito sólido a nossa fábrica agora. Tá muito sólido mesmo. Provavelmente a gente não vai ter muitos problemas, tá? Pra fazer o próximo tiro de pesquisa, que é o verdinho aqui. E com o verdinho a gente já vai praticamente poder fazer todas as pesquisas disponíveis no jogo, tirando a última, né? Que é a de, tipo, missão cumprida. É pra zerar o jogo mesmo. É pra bater 100%, vamos dizer assim. Então, tamo bem. Tamo muito bem. Enfim, eu vou encerrar por aqui. Só não me esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, jogar pros seus amigos pra gente saber demais. E esse aí, meus senhores, muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu, até a próxima. Tamo junto. E olha o tamanho desta fábrica. Tá dando a volta no planeta, basicamente, né? Fui.